Quando o treinador mexe de um jogo para o outro, não é só o Abel, o São Paulo faz isso, outros treinadores fazem isso. Eu compreendo, pode ser por estratégia em relação ao estilo do adversário, revezamento dos próprios jogadores, enfim, uma série de situações. Quando mexe no sistema defensivo, eu desconfio, porque você não mexe no sistema defensivo, a não ser que tenha alguma lesão, alguma suspensão. E quando sai a escalação do Palmeiras, com troca na zaga e troca na lateral esquerda, o Vinha Uruguaio foi para a reserva, na verdade ele mexeu, só deixou o Gustavo Gomes na linha de trás, na partida, em relação ao time que jogou contra o Internacional, e mexeu para mim demais, mexeu na defesa, mexeu no meio, mexeu no ataque. Tirou o Rony da posição que ele estava rendendo melhor, que era falso centroavante, e colocou o Emerson Santos na zaga do Luan. O Emerson Santos cruzou uma bola na frente da área, e saiu o gol do América, um passe do Emerson Santos, que é um zagueiro ainda que não se firmou no Palmeiras, e está tentando isso há muito tempo. Então acho que deu uma bela abelada, foi uma... E assim, olha, o Palmeiras empatou num gol de lateral, queria um gol de lateral mesmo, lateral do Marcos Rocha, tradicional, cabeceada direta. Pensar direta, não é jogar, ensaiar, não. Cuca-Bol, como o Mauro falava lá atrás, que era até simbolizado pelo Marcos Rocha, desde que o Marcos Rocha era lateral do Atlético, e jogava naquele campo independência, espremido, e jogava a bola na lateral. Foi um gol antigo, o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras foi diferente das últimas partidas, e aí tem uma coisa muito curiosa envolvendo... A gente dissecou o que significaria o jogo Grêmio-São Paulo na Arena Grêmio. Nesse confronto, América-Palmeiras, a gente tinha o seguinte retrospecto. O América tinha sido, nas fases anteriores, uma surpresa gigante nas partidas de ida fora de casa. Foi assim contra o Corinthians, venceu. Foi assim contra o Inter, venceu. Ontem, quase venceu. E o Palmeiras vinha com o Abel até essa abelada implacável em casa. A abelada. Não só vencendo, né? Vencendo e decidindo, aniquilando o adversário. Três, quatro, cinco. Foi a primeira vez no Allianz Parque com o Abel no comando, que o Palmeiras não sobrou. Pelo contrário. E aí, Tironi, eu acho que também é um confronto aberto. Não quer dizer que o Palmeiras esteja em desvantagem, porque o América também, quando foi enfrentar os grandes no Independência, ou passou no pênalti, ou passou perdendo, ou passou com um pênalti no final. Teve várias situações em que o mando de campo não fez grande diferença a favor do América. Mas o Palmeiras poderia imaginar que definiria o confronto na ida, como vinha fazendo nos seus jogos no Allianz Parque. Não fez isso. Não fez isso. E aí vai ter que jogar. Porque é diferente da situação do São Paulo, o Palmeiras, né? O Palmeiras está nascendo no final da Libertadores com o River logo depois da virada do ano. Não são duas frentes. São três frentes. E se tivesse encaminhado a classificação com o América, ele poderia fazer opções. Acho até que o Abel fez opções na escalação e se deu mal. Então, a questão para o Palmeiras agora se coloca... O Palmeiras também joga pelo Brasileiro nesse final de semana, onde ensaiou uma aproximação do bloco de cima, mas perdeu do Internacional. Então, o Palmeiras ficou em uma situação um tanto quanto desconfortável. É óbvio que a prioridade é o River Plate, mas até lá ele pode estar machucado também. E vamos só para encerrar e passar para os companheiros. O feito que o América vem realizando nessa temporada sob o comando do Lisca, menos na Série B, onde ele já largou com alguma esperança de acesso e está virtualmente classificado, mas na Copa do Brasil contra Corinthians, Internacional e Palmeiras é incrível, né? Ele não perdeu nas duas vezes que foi a São Paulo e na vez que foi a Porto Alegre. É incrível, é incrível. Se o América chega à final da Copa do Brasil, dessa Copa do Brasil com o comando do Lisca, vai ser um feito gigantesco. Agora, Mauro, bom, primeiro é o seguinte, vamos dar os devidos créditos. A expressão cuca-bol, que está absolutamente disseminada no futebol brasileiro, foi criada pelo Mauro César Pereira, se referindo ao Palmeiras do Cuca, que foi campeão brasileiro no cuca-bol, que consiste em bolas alçadas na lateral, via lateral com a mão, dentro da área, que foi como o Palmeiras fez o gol ontem. O gol de empate foi um gol clássico do cuca-bol. Uau!